O que eu estou explicando é como se fosse um jardim. Se fosse um jardim, né? A rua está aqui. Entrou no jardim e aqui está a casa. É a casa de aqui. É a casa que gira ali. E aqui fora tem uma pásqueira. E duas portas para o serviço, né? Passou a ser mais um caminho. Muito bem. Vamos entrar e ver então esse apartamento girando que eu estou ansioso. Tem que entrar já meio correndo assim, para pegar embalo no apartamento. E ele é fogo de vidro embalto, então, também são os grupos que eu estou. Dá para a gente ter a vista 360 graus da cidade. 360 graus da cidade. E aqui é a parte que você falou que fica fixa. Esse aqui é o volume fixo, né? Que não tem o banheiro e é o volume. Vamos conhecer a parte fixa então? A parte que é fixa, olha. As tomadas giram. Olha o detalhe interessante, pessoal. As tomadas, eles estão na parte que giram fora da parte de algumas delas. Só para não ficar girando, girando, girando. Não vai dar um nó nesse estilo? Eu disse, não, é que eu vou colocar o autorama. É como se fosse um autorama. Antes de fazer o prédio girar, quero sentir essa sensação do prédio girando. Quero ver se a parte que não gira. Olha a cozinha, a cozinha. A cozinha é boa. Vamos conhecer o banheiro agora então. Tem uma ladeira aqui também, uma ladeira fixa. Então, a ladeira fixa. Eu posso ter a ladeira em todos os ambientes, né? Nada da mente. Eu posso dormir com a ladeira do meu quarto. O banheiro é muito bom, hein? Chegou a hora então. Vamos fazer o prédio giratório, o apartamento giratório se envolver. Está rodando? Não. Acorda. O painel consegue controlar diversas outras coisas. É. A iluminação, o órgão do tomado, o tempo que vira. Ah, desendeu a luz ali. Ah, já sentiu a luz tranquila. Vamos fazer girar então, Bruno. Como que vai virar? Ó, parado. Ninguém... É o horário. Está ligado. Ligou. Está girando. Ó. Finalmente, agora eu estou vendo aqui. Olha, que gira mesmo. O interessante para vocês enxergarem que o que está girando é usar o peitorio aí de fora como um ponto de referência. Repara com a esquadrilha aqui como ele está se movimentando. E, além de tudo, ele já tem uma sacada panorâmica que conforme o apartamento inteiro. Ok. É muito grande. É muito grande, né? É muito grande. Uma honra a ver esse tamanho e o que mexer aqui. Eu com... Eu com... Eu ». É muito grande. O que é isso?